O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, é uma oportunidade para aqueles que não tiveram a chance de concluir seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. O Enseja é um programa do governo federal que foi instituído para facilitar a vida dos alunos que têm uma idade avançada, que não concluíram o ensino fundamental e nem o ensino médio. Então esse programa vem para atender essas duas clientelas, o ensino fundamental de primeira a quarta série e o ensino médio de primeira a terceira série do ensino médio, para as pessoas que não fizeram em tempo hábil e passaram da idade. Então é para esse pessoal. Os candidatos irão passar por quatro provas objetivas, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. O exame está previsto para o dia 8 de outubro. O edital saiu dia 24 de julho, de 8 a 18 de agosto. Nós temos todo o processo de inscrição e aí nós estamos, já encaminhando para todas as escolas da rede, para as secretarias municipais de educação, para que façam a divulgação no interior das escolas e nas comunidades, para que essas pessoas não percam a oportunidade. E as provas irão ser realizadas no dia 8 de outubro, que irão ser realizadas as provas. Então, nós estamos fazendo a divulgação nas escolas, convocamos a imprensa para que também possa fazer essa divulgação, porque é muito interessante e é muito importante para os alunos que perderam esse período oportuno e estão acima da idade. As inscrições são gratuitas e só podem ser feitas pela internet. O prazo encerra no dia 18 de agosto. As inscrições poderão ser feitas na internet, tem no site do governo. As escolas nossas da rede, nós estamos sugerindo para as gestoras disponibilizar um computador com um profissional para que ajude a comunidade a fazer inscrição neste período. E eu creio que todas as escolas poderão disponibilizar e secretarias municipais de educação poderão estar disponibilizando um espaço para que essas pessoas possam procurar e fazer inscrição.